Nos últimos meses, as forças armadas ucranianas estão ativamente a preparar em território nacional, mas também no estrangeiro, novas unidades para uma contra-ofensiva em larga escala. Políticos, militares e especialistas em estratégia apontam como provável o cenário de um ataque na direção do mar de Azov, perto de Melitopol, agora sob controle russo, cortando as rotas terrestres para a Crimea. A contra-ofensiva pode seguir noutras direções e atacar os flancos das forças russas no leste, na região de Lugansk, ou no sul, na região de Kherson, a rota mais curta em direção à Crimea. Documentos do Pentágono divulgados online diziam que as manobras deveriam começar em finais de abril. Esta fuga de informação pode alterar os planos e adiar a contra-ofensiva há algumas outras maneiras. Os russos agora conhecem o quanto e com o quanto os russos americanos intelectuales podem olhar para a russos planos e russos commandos e controlos estruturais. E eles podem ajustar, por exemplo, os códigos ou o encrypto para evitar isso. A Rússia está a reforçar a linha da frente ao longo de 800 km em território ucraniano. Os peritos ocidentais duvidam que a contra-ofensiva ponha fim à guerra, como Kiev tem dito, mas admitem que poderá revelar-se decisiva. Se eles têm conseguido sucesso significativo, eu acho que estarão em uma posição de forçar os russos à mesa e talvez extratar algum tipo de concessões, principalmente se a Crimea é afetada. Putin realmente não quer perder a Crimea. Mas se os ucranianos não tiveram muito sucesso, eu acho que estarão enfrentando muito pressão dos seus alíseos, que estão realmente no limite, ou estão chegando o limite do que eles estão querendo dar em termos de assistência e equipamento. E então, a Ucrânia vai provavelmente face a lot mais pressão para encontrar um tipo de status quo ceasefire.